E aí gente, tudo bom? Esse quadro ainda não tem nome, eu não sei, eu acho que eu não vou acabar, não sei o que eu vou fazer com esse quadro Mas na verdade é uma ideia que eu já tinha tido há muito tempo E eu não sabia como botar isso em prática E enfim, dessa vez agora eu vou, já pedi opinião pra vocês lá no Instagram Todo mundo, muita gente achou legal E eu vou então receber os directs de vocês sobre casos, histórias da vida de vocês E eu vou falar sobre isso aqui no YouTube O direct que eu recebi mais recentemente, que foi o que me impulsionou a fazer isso Foi, eu não vou dizer o nome dela, mas ela dizia assim Isa, te adora, queria te pedir pra falar sobre fim de relacionamento, coração partido Essas coisas todas que meio que debaixo da gente Esse papo de carroça foi bem nesse sentido Qualquer palavrinha já ajuda, tá numa bad real, já faz um tempo e não passa O que ela falou da carroça foi porque eu tinha colocado uma frase no meu stories Que era a sabedoria de ciganos O que cai da carroça no meio do caminho não era pra estar na carroça Eu passei por vários tipos de términos, vários tipos de términos Eu acho que quanto mais velha a gente fica, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis Não sei, a gente começa... é como se o término não fosse mais uma coisa assim tão aleatória, sabe? Pelo menos eu sou assim, eu não me relaciono mais pra passar o tempo, sabe? Eu não escolho um parceiro potencial só pra poder ficar, só pra pegar, só pra... Isso simplesmente não me resume, eu não sou assim Eu acredito que as pessoas que sofram mais com términos de relacionamento são pessoas muito assim A gente se envolve com pessoas e a gente se envolve de verdade, a gente quer aquilo ali demais E quando termina, a gente fica muito, muito mal Porque a gente... ninguém começa com ninguém pra terminar Como eu já passei por muitos términos, términos com traição, términos sem traição Términos com mentira, términos com tempo, desgaste Enfim, eu já passei por muitos términos Então eu digo pra vocês que eu realmente sei do que eu tô falando Não lógico que cada um tem um... não existe uma receitinha Mas quando eu falo pra vocês, eu sei que tá uma merda Eu sei que tá difícil, é porque eu realmente sei, eu sinto Eu senti já isso Meu último término foi há um ano atrás E eu posso dizer pra vocês com toda a clareza do mundo E eu só estou ouvindo falar sobre isso agora porque eu estou bem Porque eu superei o que aconteceu, entendeu? Você que tá me dizendo, porra, Bisa, é uma bad muito forte Eu vou dizer pra vocês coisas aqui que são muito íntimas Que eu acho que eu não imaginei que um dia eu falarei isso pra vocês Mas eu acho que pode ajudar alguém Não existe receita de bolo para o término de relacionamento Pra você superar alguém, principalmente quando existe amor Quando existe amor da sua parte E eu não vou falar do outro porque o outro é o problema do outro A gente não tem como adivinhar o que ele tá pensando Vou falar que eu e você, de mulher pra mulher Ou de homem que tá aí do outro lado Vão falar da gente, os outros eles se resolvem Quando a gente ama muito uma pessoa Não existe uma receita, um remédio pra que você saia disso sem estar ferido Não tem como E eu vou falar pra vocês, dar um exemplo assim muito da minha vida pessoal Esse meu último término eu passei por fase Foi muito engraçado porque eram fases que eram muito cortadinhas Eram muito assim, sabe quando você, depois que passa que você olha pra trás Você fala, nossa, eu percebi cada fase agora Existe a fase que você não acredita no que aconteceu E aí você vai se situar onde é que você tá nessa história aí Você acorda no dia seguinte e a impressão que você tem que aquilo foi um pesadelo Que aquilo não aconteceu com você Que tá tudo bem e não tá E acabou Tem essa fase de você não entender o que tá acontecendo Quando entende, vem a situação Acho que tem a fase do desespero É uma fase que você fala Que merda que eu fiz E o que eu posso fazer pra isso voltar atrás E isso independe se você teve culpa ou não no término Quando você não queria aquilo, você fica buscando o que você fez O que eu fiz, o que aconteceu, como é que eu posso resolver isso Isso é uma fase meio que de desespero, meio que racional Você não consegue olhar pra situação de um jeito mais inteligente É muito coração essa fase ainda Depois que essa fase passa, eu vou lhe dizer A minha passou com muita ajuda de todas as formas que você imaginar A ajuda profissional, ajuda de amigos, ajuda de Deus Ajudas espirituais, ajuda de familiares Quanto maior o baque, mais ajuda você precisa E tudo bem, tá tudo certo É assim mesmo Então depois que você passa por essa fase Eu acho que vem uma fase de revolta Você entra numa fase de ódio Você já passou pela fase de não entender Você já entendeu e tá desesperada E quando você entende que aquilo ali tá, sabe Tá fixado na sua vida, acabou Eu acho que você passa por uma fase Que começa, eu acho que quando vem a melancolia Muito assim, profunda É o famoso fundo do poço Você passa pela fase do fundo do poço A porteira do fundo do poço se abre na sua frente Você é convidado, assim, é irresistível Você descer até aquele nível E eu vou lhe dizer uma coisa Não foge disso O fundo do poço é importantíssimo É um lugar pequeno É um lugar escuro Apertado Úmido E muito triste Que você precisa passar Porque as pessoas A maioria das pessoas hoje em dia Não consegue lidar com sentimentos Os tristes Os sentimentos difíceis Aqueles que te dilaceram Porque elas fogem deles Elas fogem E é como se você pulasse uma aula Você não tem condição de fazer uma prova de biologia bem Se você não assiste as aulas de biologia Por mais que seja chato Por mais que seja demorado Você precisa daquilo Pra conseguir fazer a prova De um jeito satisfatório É a mesma coisa na vida Você nunca vai aprender a superar Uma tristeza Uma decepção Se você não viver aquilo E é uma fase Que a gente É aquela fase que a gente acha Que a gente nunca mais vai encontrar alguém Nunca mais E foi engraçado Porque eu já passei por outros términos E quando eu cheguei nessa de novo Eu falava assim Ok, eu tô pensando nisso Eu não vou achar mais outra pessoa Mas eu também sei que eu tô pensando nisso Porque essa é a fase Que eu já conheço E que isso vai passar Não se fixe tanto No sentido de superar Deixe isso pra lá A superação ela vai vir com o tempo Ela é uma consequência Não busque a superação Busque a cura do que você tá sentindo E pra você curar aquilo que dói Você precisa se conectar com o que dói Até pra entender o que aquilo tá representando pra você Então vem uma fase Que você simplesmente odeia o seu ex Ou a sua ex Você odeia muito ele Pela dor que ele te causou Pela decepção Pelas mentiras Pela traição Não sei Depende do seu motivo de ter E é um misto de raiva De querer De desabafar É uma confusão essa fase E eu vou te dizer Dá a mão a ela E sente tudo aquilo Sente tudo aquilo Se você quiser chorar Deitar no chão Chora Se quiser descer pela parede Desce pela parede Se quiser gritar Grita Se quiser Sabe Vai pro mar Vai pro mar Você precisa muito Ouvir e respeitar O que seu corpo tá te pedindo No meu caso Fiquei muito Muito fechadinha No meu mundo Nos amigos Muito, muito, muito próximos Os próximos Dos próximos Dos próximos E quem eu disse É uma fala mesmo Era Deus Deus me ouviu muito De um jeito muito aberto E era quem eu mais Discutia Porque como eu era muito Franca com Deus Eu falava muito Eu brigava com ele Eu xingava Eu ficava puta E eu respeitei essa fase Eu sei que Deus também respeitou Porque ele sabia que ia passar Eu também sabia E eu precisava escoerce De alguma forma Depois que essa fase passa Que você Eu vou te dizer Não é fácil Quando você ama uma pessoa Você não quer perder ela Mas quando essa coisa Vai embora Quando aquela coisa Cai da carroça Você precisa seguir seu caminho Sem ter que buscar De volta aquilo ali Porque olha Se caiu da sua carroça É porque foi Deus que tirou E eu com os meus 27 anos Eu aprendi que a gente Só sofre muito na vida Porque a gente é teimoso Nós somos filhos teimosos Muito teimosos de Deus Ele sabe de tudo Tudo Ele sabe de tudo Se você está namorando hoje Com uma pessoa que você ama Olha lá atrás Seus, sei lá Seus últimos namorados Olha o quanto você Lembra de quanto você sofreu Quando terminou com aqueles outros namorados Quanto você ficou revoltada E olha com quem você está hoje Entendeu? E você só está entendendo isso hoje Porque essa pessoa nova chegou É a mesma coisa Deus vê tudo de cima Então ele sabe o que é bom pra você Deus sabe o que é bom pra você Quando ele escolhe pela gente A gente é teimoso A gente quer ir lá Quer bater Falando Não, eu quero aquele Eu quero aquele Eu acho que chega uma hora Que Deus quer muito maravilhoso Falar Então vai, filha Então tenta Tenta que se você der certo Não tem problema Eu vou deixar Então Essas coisas de bad Posso estar arriscando muito aqui Mas as pessoas que se sentem na bad De um fim de relacionamento Estão se sentindo assim Porque não estão aceitando Aquilo ali Não estão aceitando O desejo de Deus pra sua vida Ou o desejo de qualquer entidade Que você escolher Do plano de Deus Porque pra mim é Deus E você não pode Bater de frente Com uma coisa que é maior do que você O universo é gigante As forças que regem o universo São muito grandes Não existe ninguém sozinho Nesse mundo Nada do que você faz Eu estou aqui agora Mas eu estou sozinha Mas eu não estou Tem espiritualidade me assistindo Eu com certeza estou fazendo esse vídeo Com algum propósito E você precisa entender E colocar na sua cabeça De uma vez por todas Que todas as pessoas Que saem da sua vida E todas as pessoas que entram Independente do tempo da sua vida Que elas estão fazendo isso Elas fazem isso Com autorização De uma inteligência maior Que sabe O que é melhor pra você Sabe E você tem que raciocinar Que você há anos atrás Vivir uma vida Que talvez não fosse tão boa Como a que a sua é hoje E se você ficasse preso Naquele tempo de lá de trás Você não estava vivendo O que você estava vivendo hoje Aí você fala pra mim Isso, então qual é o tempo? Por que que não passa? Por que não passa? Por que você não está olhando pra dentro? Entendeu? Eu demorei muito Uma coisa muito que a gente vai pra vocês A minha superação De meu último término Durou nove meses Vezes Eu já superei namoros Em uma semana Já superei namoros Em nove meses E eu tenho namoros E pessoas Que eu não superei até hoje A vida é assim A gente precisa parar De tentar se enquadrar No tempo dos outros Eu ouvia muito As amigas me dizendo Mas Isadora Até agora você está assim Mas Isadora Você ainda não está Você ainda está chorando Você está Não existe isso de você Ainda estar assim Não existe isso A gente sente E a gente só deixa de sentir Quando aquilo dissipa E a gente precisa Respeitar esse tempo Então não fique preocupada Se você está na média ainda Se está demorando Eu lembro que uma menina Falou pra mim assim Isa Como é que você superou tão rápido? Eu terminei tem uma semana Ainda estou mal Eu fiz Uma semana? Não, não menos Tipo, sabe? Não é? Eu acho que quem nunca sofreu de amor Nunca amou de verdade Sabe? De verdade Assim Eu acho que se eu pudesse dizer Um conselho pra vocês Sobre fim de relacionamento É aceite Sabe? Aceita isso Se você não gosta mais E terminou E foi duro pra você Que não estava gostando mais Aceite isso A outra pessoa vai se recuperar Entrega ela nas mãos de Deus E vai ficar tudo bem Se for você Que recebeu o barco Que recebeu o pé na bunda E aquilo está doendo E aquilo parece tão injusto Não é injusto Sabe? Não é injusto Você vai ver lá na frente Daqui a um tempo Daqui a um mês Dois Um ano Não sei o tempo Que você precisar Pra ver isso Tudo está certo As pessoas estão no lugar Que elas deveriam estar Vocês vão sair da sua vida Quando elas não servirem mais pra você Quando alguém sair da sua vida Você pode ter certeza Que é porque ela não tem mais nada Pra te ensinar Nada pra te ensinar Você não pode se relacionar com alguém Porque o beijo é bom Porque a trans é boa Porque a pessoa tem dinheiro Você não pode se relacionar com as pessoas Por causa de coisas físicas Um relacionamento é um encontro de almas Você só pode ficar com uma pessoa Quando aquela pessoa Te somar de alguma forma Quando aquela pessoa Te causar admiração Quando você achar ela Sabe? Um poço de interesse Interesse que eu digo De gente interessante Quando ela conseguir te ensinar coisas E você ensinar coisas a ela Isso é uma relação Relação Tem a ver com ação E é uma ação Que vem de um lado pro outro E vice-versa Não pode ser Uma coisa pautada Na matéria Entendeu? Então Se eu pudesse dar um conselho Pra alguém que está passando Por um fim de relacionamento agora Ou pra alguém que não está conseguindo superar Que está difícil Que está chorando Para um pouquinho no seu quarto É assim Tira essa roupa Sabe? Tira a roupa Da frente Do que você realmente sente E se pergunta O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Pra passar por isso? É de amigos? É de terapia? É de diversão? É de uma viagem? Vou te dizer Eu fiz tudo o que eu pude Tudo o que eu senti necessidade de fazer Eu fiz E eu fiz com muito assim Muita entrega Quando eu falo sobre superação de relacionamento Eu até Eu me emociono Não porque Que resta alguma coisa Não por isso Mas porque o processo de cura Que eu me permiti viver Foi lindo Foi muito bonito Muito bonito Porque eu consegui Me conectar com pessoas Com amigas De um jeito assim Cristalino E lindo Porque eu me permiti Ouvir Deus Ouvir a espiritualidade Toda vez que eles falavam comigo Eu aceitava E eu me lembro Que todas as vezes Que eu orei pra Deus Me ajudar Eu nunca Eu nunca pedi Pra voltar Ou pra conseguir Um namorado Eu nunca pedi isso Nunca pedi Eu só pedi a Deus Eu ainda não entendo O que o Senhor Tá planejando pra mim Eu não entendo O que o Senhor Quer comigo Qual é a lição Que o Senhor Quer me ensinar Com isso que aconteceu Eu só te peço Que o Senhor Me dê paciência E resiliência Pra passar Pelo caminho Que o Senhor Traçou pra mim E pra eu sair Melhor Só isso E nas primeiras vezes Eu orei desse jeito Chorando muito Muito Acabada Das últimas vezes Eu já orei pra Deus Falando essas coisas De um jeito Como se fosse Uma conversa Muito leve De um jeito Muito tranquilo E eu fui permitindo Que Deus Eu confiei muito Nas coisas Sabe Eu confiei muito Porque eu entendo Que existem Forças ao meu redor Que estão fazendo De tudo É uma equipe Que faz de tudo Pra que eu Seja muito abençoada Pra que eu seja Feliz A gente veio Pro mundo Pra ser feliz Todas as vezes Que a gente sofre É porque a gente Quer ir de encontro Ao que Deus propôs Pra nossa felicidade Se você hoje Tá triste Porque você terminou Um relacionamento Que você queria Muito e pudesse certo Eu vou lhe dizer uma coisa Que você não vai esquecer nunca Você não conhece Esse relacionamento Você não sabe O que é melhor pra você Você não sabe Você tá frustrada Porque o que você quer Não é seu E não o que você precisa Você precisa se concentrar Pra aceitar O que você precisa Pra ser uma pessoa melhor Uma filha melhor Uma mulher melhor Um parceiro melhor Enfim Uma irmã melhor Isso vai pra tudo Tô falando sobre relacionamento aqui Amoroso Porque foi o direct Mas isso é pra tudo Na sua vida Eu não sou nenhuma Experte Eu tô falando Eu vou falar com vocês Assim De um jeito muito Como eu falo Com as minhas amigas Coisas que eu aprendi Que eu vivenciei E que de alguma forma Pode ajudar você A passar por isso Você que me mandou o direct Dizendo pra mim Eu tô numa bad Essa bad não passa Eu não sei lidar Com o meu relacionamento Você não precisa saber lidar De verdade Você não precisa saber lidar Ninguém sabe lidar com isso Quando o relacionamento acaba A gente não queria que acabasse A gente não tem Uma receitinha Pra lidar com isso Então se liberte Tudo bem Você não saber lidar com isso Tudo bem Você tá desesperada Tudo bem Você tá confusa Perdida Tudo bem Todo mundo passa por isso Eu, Isadora Agora que eu tô aqui Passei por isso E estou aqui Do futuro Te dizendo Que vai melhorar Porque melhora mesmo Sabe Quando a gente se concentra Em outras coisas Respeitando o nosso luto Porque é preciso É muito importante Respeitar o nosso luto É muito importante Respeitar Que a sua amiga Pode ter Ficado dois dias sofrendo E um terceiro já tá com o outro E que você No décimo quinto dia No terceiro mês Ainda não tá pronta pra isso Tudo bem Você não precisa Você não tem obrigação De ser igual a ninguém E vou lhe dizer Você que respeita seu tempo Você supera as coisas Ó Muito mais rápido Que a sua amiga Que supostamente Superou em dois dias Porque daqui a um ano Dois, três, dez anos Se esse ex Passa na frente dela Ele desestrutura ela E se o seu ex Vai passar por você Depois que você superou De verdade Ele não vai causar nada Em você E você E às vezes Você nem lembra mais Você tem direito De ter raiva O seu ex Da sua ex Você tem esse direito Você não tem direito De fazer mal A pessoa De desejar mal A ele Mas de ter raiva Você tem esse direito E a raiva A agressividade Ela é vital Ela é importante Pra você se sentir vivo E pra você levantar O que vai fazer Você sair do fundo do pulso Não é a aceitação É a raiva É a raiva De estar lá embaixo É isso que vai te impulsionar A escalar E sair desse pulso Pra sair disso A raiva te impulsionou Você vai começar A ver a vida E você vai sentir Uma vontade absurda De viver Uma vontade Que há muito tempo Você não tinha E depois que isso se acabar Aí você vai perdoar Essa é a fase mais legal Eu acho que é a fase Quando você tira a bandeira De você ver Que a casquinha não tá mais lá Que é pele e tal É uma pele saudável É uma fase Que você perdoa E você entende Porra, Deus Você olha e fala Pai, agora eu entendi tudo Agora eu entendi tudo Eu entendi porque Que o senhor tirou de mim Eu entendo E eu aceito E tá tudo certo Agora tá muito melhor Do que antes Quando você fecha esse ciclo Porque você se respeitou Não tem outro caminho Senão o da cura E é o da cura orgânica De verdade De dentro pra fora É aquela hora Que o povo fala Nossa, como você tá bonito Nossa, como você tá assado É porque é uma coisa De energia, entendeu? Eu vivi o que você tá vivendo Essa dor Que você tá sentindo Que você tem a certeza Que não vai passar Ela vai passar É muito louco isso Porque quando me disseram isso Quando eu sentia dor Eu dizia Ela não vai passar Não tem condição Disso aqui Que tá me rasgando Passar E hoje eu tô aqui Mais de um ano depois Dizendo a você Que passou mesmo Eu acho que o caminho Do meio É o caminho do auto-respeito Respeite você Respeite o que você sente Respeite o que o seu coração Tá te pedindo Eu já Com todos os namorados Que eu já tive Já tive tantas posturas Eu já fui muito grossa Eu já fui muito ridícula Eu já fui muito mal-nourada Eu já fui muito mal-educada Eu já me humilhei Eu já não me humilhei Eu já corri atrás Eu já ignorei Gente, tudo isso é aprendizado E eu tenho Absoluta convicção De que O próximo Ou os próximos Eu já hei com o seu coração De que o seu coração Um dia Vão ser sempre melhores Do que aquelas que já foram Porque a cabeça muda Toda vez que você termina Com alguém Ou que alguém termina Com você Aquele processo de aprendizado É tão profundo Se você se permitir Você raramente vai cair Naquele erro de novo Ou naquele perfil de pessoa De novo Não vai Você não vai Porque você começa a ganhar mais um degrauzinho de respeito por você mesma Então se hoje tá doendo, deixa doer Deixa doer Quer chorar? Você entra aqui no quarto, bota um sangue júnior, sei lá o que o povo veio hoje E chora, chora mesmo, chama a amiga Quer comer besteira, quer se entupir de comida E se entope de comida Eu acho que superar a relação é como estar num hospital Que não tem médico, sabe? Não, qualquer hora você vai achar alguém que vai te dar um remédio diferente E você precisa testar tudo Porque nem o que eu usei pra me recuperar dessa última relação Não foi o que eu usei pra me recuperar da última relação antes dessa pessoa Então não tem regra A vida é isso A vida é muito doida, a gente tá aqui pra viver E viver precisa implicar em passar pelos baixos E passar pelos baixos implica em se arrastar Em olhar pra cara do sofrimento E falar, eu aceito você porque dói E se dói, transforma Tenha o seu tempo, respeite a sua tristeza Respeite o tempo que ela durar Não se entregue Entenda a dor E fale, eu te aceito Você tá aqui hoje É você que conversa comigo, tudo bem Mas você não vai ficar Você tá aqui agora, mas você é só uma visitante Tá doendo Me doeu muito, gente Quando eu digo que me doeu É porque me doeu Muito E foi nove meses, sei lá Quase dez meses Foi uma gestação Foi aos pouquinhos Fiz tudo o que eu pude E hoje em dia eu estou aqui Te dizendo Que o que você tá passando Eu já passei Eu já passei Eu sei o que você tá sentindo Pode ser ter assistido mais Pode ser que você tenha um caderno de muitos anos Pode ser que envolva filhos E realmente vai ser mais pesado do que eu vi Foi um simples namoro Mas é uma dor que todo mundo sente, entendeu? Então vamos compartilhar A única coisa que eu posso fazer pra você agora É te prometer que você vai ficar bem Você vai ficar bem Todas as vezes que for difícil Você pode vir aqui No YouTube Nesse vídeo Nos meus directs Ou com o que você confie E você E conversa E fala Porra, hoje tá difícil Eu fazia isso com as minhas amigas Hoje tá Hoje tá foda Hoje não dá Hoje não dá Hoje tá difícil Hoje eu quero Eu quero morrer hoje E eu tive graças a Deus Amigas muito lindas Que falaram Então vamos morrer junto Vamos chorar aqui Gente, foi muito triste Muito doido pra mim Porque eu tive amigos Que choraram comigo Isso é muito valioso E isso ajuda muito E eu desejo pra você Que você respeite seu tempo Que você aceite seus baques Que você entenda Que rasteiras Acontecem com todo mundo O que aconteceu comigo O que acontece com você O que vai acontecer com outras pessoas E que a gente também pode Inclusive Viver isso novamente Porque a vida A gente não veio aqui Pra se preocupar Com a postura do outro A gente veio aqui Pra se preocupar com a gente Então é isso Eu espero muito, muito Que eu tenha ajudado alguém Assim como eu já fui ajudada Tá? Beijo Fiquem contando Até o próximo vídeo Tchau